Boa tarde! Tá todo mundo aí? Assistiram a aula passada? Agora é a vez da professora Magda, da Oriental Meia de Seda. Tudo bem, gente? Hoje nós estamos no Armarinho São José. Beijo pra todos vocês, equipe maravilhosa! Vamos compartilhando aí, porque hoje é um dia da palavra-chave, a última, e vai ser a final. Quem é que vai ganhar essa cesta maravilhosa? Queria dar pra tanta gente, né? Mas é impossível! Então, pelo menos, vai aqui o carinho de toda a equipe, nosso amor, a qualidade dos nossos produtos, e é lógico, sem o Armarinho São José, é impossível. E sem vocês? Pior ainda, então? Vamos que vamos! Vamos ver se alguém fala um oi, né, Fábio, pra gente começar a nossa aula! É, a Solange Turato, ela já mandou um oi, boa tarde aqui pra gente. Oi, Solange! Olha o que eu tô usando! Depois eu vou mostrar o que você trouxe hoje pra mim, amei, viu? Estamos ao vivo, então? Tá tudo bem? Tudo ok? Ah, que linda essa peça! Quem sabe agora o povo vai começar a chamar e compartilhar. Nós vamos fazer essa linda anjinha! O Armarinho São José também colocou um boa tarde. Oi, Issa! Tudo bem? Fica ligada hoje, hein? Porque no final da aula, temos que ficar ligada! A Selma Oliveira também mandou um boa tarde. Oi, Selma Oliveira! Obrigada! Fala de onde vocês são, pra gente conhecer um pouquinho. A Rita de Cássia também. Oi, Rita! Tudo bem com você? A Alessandra Ventura mandou um olá. Olá, Alessandra! Obrigada por ter vindo! Essa aula foi ser show! A Noely também mandou um boa tarde. Noely, boa tarde! Muito obrigada de ter vindo! Gosto de conhecer pessoas novas também, né? Divulgar os produtos novos da Oriental. A Sandra também mandou um boa tarde. Oi, Sandra! De onde você é, Sandra? A Denir. A Cláudia Biancini também mandou um boa tarde. Oi, Cláudia! Beijo pra você! Tá todo mundo bem aí, sua casa? Ticana! Ticana e Anas, viu? E Lúcia! Elas falaram, Magda, toda vez eu assisto e você não está falando mais oi pra mim, então, muitos ois pra vocês! Sinto-se abraçadas! A Inara também mandou um boa tarde. Oi, Inara! Tudo bem? A Tatiana de Pelotas também mandou um boa tarde. Uau! Pelotas do Sul! Que saudade! Beijo pra todo mundo aí do Sul, viu? Sei que vocês gostam muito de bonecos, né? Então, hoje vocês vão aprender e vão reciclar as garrafinhas. Gente, tá muito calor aqui. Só hoje eu já tomei duas águas, então eu já guardei a minha garrafa, olha. Vai ser aqui que nós vamos montar a nossa anjinha. A Lucimar também mandou um boa tarde pra gente. Êêêê! Tudo bem, Lucimar? Vamos fazer essa anjinha linda pra dar de presente, pra vender, né? Então, tá ótimo. Vamos lá pros materiais, porque hoje eu quero ficar tranquila, fazendo algo não muito difícil, porque a aula passada eu fazia o mini presépio, terminou um minuto antes da live, né? Mas, em compensação, ficou tão fofa. Quem será que fez, né? Fico imaginando. Tomara que alguém tenha feito. Porque eu fiz mais um depois, já que eu tava preparando e coloquei lá na minha cesta, porque alguém vai ganhar. E o material que ficou ali, eu falei, não posso deixar na metade. Aí eu terminei mais um e tá ali. Tá lindo, viu? Quem ganhar vai amar. E ainda coloquei o pisca-pisca. Daqui a pouco o Fabinho vai lá mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pros materiais, gente. Olha, então, garrafinha de água. Eu coloquei pedrinha. Você pode colocar areia também. Pode colocar o que quiser, contanto que fique bem pesadinho. Não tanto. A malha master já chegou. Malha master da oriental. Ela vem num pacotinho assim. E é muito des trabalhar com ela, porque ela cede. Então, é uma malha especial. Ela é 100% algodão, mas é muito fácil de costurar. Então, é ótimo pra gente fazer bonequinhas. Eu gosto muito, porque elas ficam mais fofinhas. É fácil de desvirar. É fácil de encher. É muito bom de trabalhar. Nós vamos também, pra fazer as asinhas, utilizar a meia de seda. Você pode usar qualquer cor que você tenha em casa. Eu quero usar hoje essa meia mesclada, que é pra dar, assim, sabe? Um nuancezinho na asa, que eu acho que vai ficar bem lindo. O arame articlinha, aquele arame mais grosso, que nós usamos pra fazer asas maiores, porque o arame trançado não vai ter sustentação pra fazer uma asa grande, tá? Agulha de feltragem, que vocês já conhecem. As lãs, você pode usar a lã que você quiser. Hoje eu quero usar a crua, pra ficar bem, assim, rústica e bem interessante. Eu já tinha uma anjinha dessa, mas eu acho que ou vendeu ou foi dada, eu não achei mais. Então, eu vou fazer outra aqui, que fez muito sucesso, tá? Também vou utilizar as lonitas, porque eu quero fazer um lacinho muito lindo. Com as lonitas, utilizando os nossos moldes, relembrando que lá, no armarinho São José, tem oito modelinhos. Esse daqui é aquele do bonezinho, é da mini, que fica lindo, mas tem oito modelos, que faz borboletas, flores, principalmente laços. Então, hoje eu vou fazer um lacinho pra colocar, porque tem muita gente nova que não conhece. E aí, o armarinho São José sempre fala, Magda, não coloca só uma coisa, põe a outra, porque você divulga, né? Eu falei, tá ótimo, então vamos lá. Quero mostrar o que a Solange trouxe hoje, eu achei que ficou uma gracinha. Além dela fazer o laço, ela faz também combinando o brinco. E é legal que ela colocou um papelão atrás, olha. Aí ela fura pra que fique o brinquinho, né, posicionado. Então, ela trouxe esse prata e eu falei pra ela, gente, eu tô sem orelha furada, a minha já tampou. Mas olha, era pra combinar, olha que gracinha. Dois quadradinhos de lonita com o brinquinho, ficou muito dez. E o que você faz com a lonita? É tanta coisa, olha que gracinha. Isso daqui é uma embalagem que tem em todas as lojas pra vender. É só você cortar uma tira da lonita e colar. Eu colo com a cola de silicone líquida. E olha só, Solange, combinou direitinho. Hoje você trouxe pra mim esse porta-recados, né? E olha que graça que ficou, combinou com a minha caixinha sem querer. Aí eu falei, ah, vou mostrar e vou agradecer, viu? Você vê que as ideias vão fluindo, né? De um lacinho, você pode fazer mini caixinhas com sobrinhas. E vocês não assistiram, mas eu fiz uma aula muito legal de um cartão com um anjinho em formato de leque. Também fiz esse anjinho, que é um círculo, o corpinho dele, um coração. Então, quantas coisas lindas você pode fazer com as lonitas, que são vendidas assim. O armarinho São José tem vários. Essa, por exemplo, é de silicone, pra praia vai ser muito legal. Essa é matelacê. A matelacê, ela fica muito chique. Olha essa caixa aqui, que linda. Ela é toda de matelacê por cima colado e a lonita estampada por baixo, tá? Então, é bem prático de trabalhar. Vocês se inscrevendo no meu canal, Magda Harunari, e seguindo as nossas redes sociais, Oriental Meia de Seda, você vai poder assistir tudo, tá tudo lá gravado. Então, não se desespere, viu? Porque você vai ter sempre as aulas e vai ter o nosso apoio. E sempre com novidades. Então, vamos lá pra nossa aula. O armarinho São José vai disponibilizar um molde, assim, que facilita muito, tá? Ele faz parte de um projeto que eu tenho, mas eu disponibilizei o molde pra que você já possa fazer, tá bom? Aqui, você vai pegar, tirar uma xerox dessa folha, porque senão você recorta e depois você vai perder. Então, é melhor você guardar direitinho, né? E você vai posicionar cada partezinha dessa no tecido de malha, que ele é muito bom. Ele é ótimo de trabalhar, tá? Então, ele já vem até assim dobradinho, é que eu utilizei ele aqui, tá? Então, no lado que estica mais, que você vê que ele estica mais, você vai colocar todos eles de pezinho. Então, o bracinho, a garrafa, a cabeça é redonda, tanto faz, tá? E eu gosto de riscar com esse lápis 6B. Vocês conhecem, tem papelaria, ele é mais grossinho, então ele fica bom. Mas também, quem tiver aquela caneta fantasminha, pode usar. Então, vocês vão sempre utilizando os produtos que você tem, tá bom? Então, eu já risquei aqui. E já vou costurar a cabeça, tá? Em todo caso, eu já trouxe aqui, já, é, costuradinho e tudo mais. Mas, enquanto eu vou costurando, né? A gente vai conversando aí, né, pessoal? É, tem bastante mensagem de boa tarde aqui. Oba! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Eu vou ficar com tanta saudade de vocês. Muitas saudades. Mas, todo mundo vai querer descansar, né? Ficar com a família. Então, vamos que vamos, né, gente? Pode ir falando, Fabinho. Tá, a Laír mandou um boa tarde. Boa tarde, Laír! A Rita tá falando que linda a boneca. Ai, Rita, obrigada! Fátima Santos, boa tarde! Boa tarde, Fátima! A Guilomar, de Portugal, boa tarde! Uau, de Portugal! Será que a Cecita também tá? Vamos ver, né? Ruti Marcelo também mandou um boa tarde. Boa tarde, Ruti! Legal que vocês vieram, viu? Fico muito feliz. A Lorena, de Florianópolis, também mandou um boa tarde. Oi, Lorena! Vizinha da Dona Ivone. Vamos ver se a Dona Ivone veio, né? A Eremita, de Belém do Pará. Olha, de Belém do Pará! Ah, que legal! Um beijão pra todo mundo aí, viu? A Maria Honório, de Rondônia, também mandou um boa tarde. Uau, que coisa boa! Hoje nós temos alunas, assim, distantes. Que ótimo! Muito bom saber, né? Agora eu vou recortar, deixando meio centímetro, tá? Não esqueça, assim, de dar retrocesso no começo, no final. A Glaucia Vitor também tá mandando boa tarde. Oi, Glaucia! Você chegou! Que bom! Porque você viu que teve uma mudança no horário, né? Porque sempre era cinco da tarde, agora vai ser às três horas. Mas hoje essa é a nossa última live do Armarinho, né? Então aí eu falei, ai, será que elas vão saber? Aí eu comecei a colocar nas redes sociais. Mas tentei mandar alguns whatsapps, né? Mas ainda bem que vocês conseguiram chegar, tá? Cátia Regina também tá mandando boa tarde pra gente. Eita, saudadinha de você, Cátia, tá? Beijo, viu? Rosina, tá por aí? Rosina, eu amei o vídeo que você tá fazendo. Não deixa de terminar, porque eu adorei a sua apresentação na TV, viu? Do Clube A. Foi um sucesso a exposição que eles fizeram lá. Mesmo com essa pandemia, que maravilha que vocês conseguiram, viu? Fiquei torcendo muito. Parabéns. Ó, a Ivone, ela falou, boa tarde. Estou ansiosa e vou ganhar a sexta. É, Dona Ivone, vamos que vamos assistir essa live. Aprender a fazer mais uma bonequinha, né? Eu adoro fazer boneca, gente do céu. Bom, agora aqui eu só tô dando uns piquezinhos, assim, do ladinho, né? Porque quando eu abrir vai ficar melhor, tá? Agora vamos desvirar. Ó, que facinha de desvirar, gente. É só isso. A gente desvira, sim. Porque o tecido é de malha. Pode falar. A Liazinha Viana. Boa tarde, Di. Governador Valadares. Uau, que dez. Rio de Janeiro. Deve tá um calor. Beijinhos pro Rio. Amo vocês. A Emília, de Rio Grande do Sul, também tá mandando boa tarde. Ó, Lilia, obrigada por ter vindo. Vamos fazer essa belezinha, né? Aproveitar que tá tão calor. Bebe água, bebe água. Faz bonequinho. E dá-lhe bonequinho. Porque não é só essa. Você vai criando uma variedade. Pode fazer Mamãe Noela, Papai Noel, Anjinho. Gnomo. Deixa eu ver. Dá pra fazer o presépio. Tá? Olha, só isso, viu? Então, a mesma coisa você vai fazer com o bracinho. Esse bracinho aqui também. Foi tudo costurado pelo avesso. Aí, o que que eu faço pra desvirar, ó? Eu abro um pouquinho, assim, aqui, ó. A mãozinha. Eu dou uma esticada aqui. Aí, eu vou trazendo. Só que aí fica mais difícil. Você pode tanto pegar um palito, uma caneta, né? E você vai desvirando e vai levando pro buraco. Ó, o buraco tá aqui. Aí, você vai só puxando, né? E você vai arrumando aqui a pontinha, porque tem um dedinho. Aí, você empurra o dedinho, tá bom? E agora, é só desvirar. O que mais? A Liazinha Viana diz que ama bonecas. Ai, que legal. Então, você é das nossas. A Lídia Gabriel também tá mandando um boa tarde. Boa tarde, Lia. Beijo pra você, viu? Muito obrigada. A Lina Inês, Gravataí, Rio Grande do Sul. Olha, Gravataí no Sul. Coisa boa. A Ivane de Caeté, Minas Gerais. A Ivane de Caeté, Minas Gerais. Beleza. Ó, Guilmar Porto Alegre, muito quente. Muito quente em Porto Alegre também, né? Bom, agora, gente, é só você posicionar a fibra, encher, encher, até ficar tudo gordinho. Então, eu já trouxe aqui o bracinho cheio, né? Então, aqui já tá assim, olha. O bracinho tá cheio, a carinha tá cheia e também dou um pontinho aqui na abertura pra não ficar aparecendo, tá? Então, agora, o que eu fiz? Eu já desvirei o meu tecido e agora é só a gente envolver. Tem mais alguma coisa aí? Tem. Ó, kit de Pindamoyangaba. Ai, que delícia. Boa tarde, primeira vez. Boa tarde, primeira vez. Que bom, obrigada por ter vindo, viu? Fernanda Golono, boa tarde de Londrina. Londrina, Paraná. Que delícia. É, hoje eu tenho o maior presente, que são vocês. E o nosso presente no final, né? Ó, a Miriam disse que tudo que você faz é lindo. Ah, Miriam, que bom. Ainda bem, porque assim eu fico pensando muito, né? No que fazer, se vocês vão gostar. Então, a gente tem que pensar muito. E criar e errar. Tantas vezes a gente erra, né? Mas no final dá tudo certo. Ó, a Valdineia, ela é de... Nova Luxemburgo, ela está ligada e adora bonecas. Ai, que bom. Então, não esqueçam. Nova Friburgo. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então, não esqueçam, todo mundo que está assistindo, se inscrevam no nosso canal, Magda Harunari, que eu coloquei lá todas as lives gravadas. Então, se você que é nova e não conhece, vai lá, você vai adorar. Vai ter muita aula pra você aprender, assistir. Tudo sobre meia de seda, lonitas, bonecas, enfim. Tudo que a gente ama fazer, tá? Bom, agora, eu já envolvi. Você viu que dá certinho na garrafa. Por quê? Porque a malha, ela dá uma... Ela cede, então, fica fácil de colocar, tá? Também dá pra fazer com a meia de seda, né, gente? Porque a meia é tubular e você veste com a meia de seda. Mas como hoje é aula de boneca com malha, então, eu vou fazer com a malha. Aqui, eu vou só passar uma colinha, assim, e vou colar pra cá, pra dentro. Ó, Marli Quintino, boa tarde. Cheguei a tempo? Chegou a tempo. O que temos aí? Sou de Vitória. Chegou a tempo, sim. Olha, eu vou fazer essa anjinha linda, que é uma versão dela... Que cor que é essa mesmo, meu Deus? Vinho. Vinho roxo, rosa. É, e rosinha. Quem é que não gosta de uma boneca com cabelo rosa? Hoje eu vou fazer com o cabelo branquinho. Né? A boneca é minha, né, Fábio? Posso fazer a cor que eu quiser. É verdade. Olha, aqui eu já colei, agora eu vou colar aqui embaixo. Ó, Rejane, boa tarde. Boa tarde, amiga. Sou de Rio Grande do Sul, Balneário Pinhal. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Nem fala pra gente. A Vera, de São Paulo, capital. Oi, Vera. Tudo bem com você? Ó, Lourdes Graça. Primeira vez que vejo. Amo bonecas. Puxa, primeira vez. Uau, que dez, hein? Hoje temos muitas alunas novas aproveitando as garrafinhas de água. Olha que lindo que ficou. Nossa, ficou encantador. Vamos começar a criar assim, né, gente? Fica lindo demais. Alguém tem dúvida em encapar a garrafinha? Acho que não, né? Bom, agora aqui eu vejo qual que tá melhor assim na frente. Sempre tem um ladinho que tá melhor, né? Porque nunca dá pra fazer aquela perfeição. Aí eu vou fazer dois pontinhos, que é só pra colocar a miçanga. Quem gosta de pintar, vai pintar, né? Quem gosta de fazer um trabalho bem sofisticado, vai fazer. Como aqui não dá tanto tempo, mas no ano que vem a gente vai fazer. Nós vamos fazer essa mais simples, que é pra você já praticar e fazer em casa. Aqui eu só dei um pontinho atrás, e agora eu vou aparecer com a minha mulha lá na frente, e vou posicionar os meus olhinhos com furo, que são miçangas pretas, tá bom? Pode ir falando enquanto eu vou. Duda Santos, boa tarde, sou de Ipatinga. Ipatinga, Minas, né? Tudo bem, Duda? Obrigada por ter vindo. Maria Amélia, Santa Vitória do Palmar. Uau! Deve ser lindo esse lugar, hein? Fico imaginando, aqui a gente só fica pensando. A Vera Lúcia, boa tarde, sou de Nova Mutum, Mato Grosso. Mato Grosso! Mato Grosso do Sul? Deve ser. A Rose Prado, boa tarde, Magda. Ui, Rose, você que ama fazer bonecas, né? Que saudade de você, amiga! Vitória! Morrendo de saudades de vocês. Você tá fazendo muita boneca linda? Nilma Campos também mandou uma boa tarde. Oi, Nilma! Obrigada por ter vindo, viu? Ficar ligada nessa aula, porque hoje é a final das nossas palavras-chave. No dia 13, vocês assistiram a minha live? Eu ensinei a fazer um trabalho muito lindo e falei a primeira palavra-chave. Aí, no dia 20, que foi toda sexta, falei a segunda. A terceira no dia 27 e hoje vai ser a última. Então, vamos ficar ligadinho aí pra ganhar aquela sexta. Olha, só isso aqui, gente. Muito simples de colocar, tá? Enquanto eu vou fazendo o olhinho, o Fábio vai lá mostrar a sexta. Mostra tudo que tá lá, hein? Pode mostrar o material da oriental, né? Eu coloquei um pouco de cada, os arames, as lãs, de feltragens, lunitas. Meia lisa, tem mais de 40 cores. Meia bufê, meia mesclada, meia com brilho. Arame de tudo quanto é tipo. Tem muita coisa linda aí, gente. Tudo você vai encontrar lá no armarinho São José. Eu coloquei um pouco de exemplo aí, mas esqueci de ligar a luzinha. Ela vai ter luz, viu? Pode passar aí pela outra parte pra ver as garrafas, as flores que são lindas, que são lindas. Amém. Tem tanta gente que gosta desse meu gnome gigante, quem sabe o ano que vem eu consigo mostrar. Olha ele aqui que grandão. O gato não pode ver esse meu gnome, ele fica louco para pegar. Tem que esconder. Pronto. Então aqui, só desenhei com essa canetinha Micron mesmo, para ficar bem facinho, tá bom? A boquinha fiz com a canetinha também. Agora vamos deixar ela bem rosadinha, né? Bem rosadinha. Olha só, que fofita. Ó, a Ivone, ela falou assim, fico feliz em ver essas lives, você é uma inspiração. Ai, que bom que eu sou inspiração. Sou a professora que é meio maluquinha, né? Corre para lá, para cá. Pensa nisso, pensa naquilo, mas nunca deixa de relembrar as grandes amizades, as pessoas novas que eu não conheço, né? Então, só tenho gratidão aqui no meu coração. Então, hoje é um dia de agradecimento para mim. Agradecimento pela amizade de vocês, pela consideração, por tantos anos, né? Eu estou quase uns 30 anos já fazendo artesanato, né? Então, eu criei muita amizade muito especial. E as lojas que são nossas parceiras, né? Porque elas que compram e que fazem rodar todo esse artesanato no Brasil, né? Então, todas elas ligadas assim com os funcionários, com clientes. Então, isso aí é uma coisa que eu amo muito, conversar com as pessoas. Então, só por isso, eu sou muito grata de ainda estar no mercado e trazendo ideias e novidades para vocês, né? Agora, não podendo viajar, mas através de uma live eu consigo chegar em muitas pessoas. Espero que vocês continuem a fazer todo esse artesanato. Faz muito bem para a alma, né? A gente fica tão feliz. Cada vez que eu faço uma pecinha, eu fico feliz. Então, eu acho que vocês também vão ficar. E vocês têm que passar isso para frente, tá bom, gente? Vamos passar para o próximo item? Agora, eu já vou pegar minha roupinha. O que que eu fiz? Olha, a roupinha eu peguei. Só que eu achei tão lindo numa loja, eu comprei uma renda assim por metro, um tecido de renda. Mas, você pode comprar um tulezinho simples, que é um tule que já tem um brilho. E se você tiver em casa assim, tecidinhos, você vai usar os tecidos que você tiver. Então, é só você franzir. Eu franzi dois juntos, porque como essa renda ela era muito transparente, aí eu comprei um tule, que eu gosto de colocar um tulezinho que tem assim um brilhinho embaixo, né? Então, tem tudo a ver com Natal, Primeira Comunhão, não é? E assim, não vai ser só para o Natal, vai ficar para sempre. Uma graça. E se você enjoar desse, você vai pegar e vai comprar um tecido aí, franzir bem coloridão e vai trocar roupa, tá? Então, é só você franzir. O meu já está franzido, eu já coloquei aqui, franzidinho, tá bom? O que mais? Ah, Rejane, que linda! Parabéns pelo seu trabalho, lindo demais! Ai, obrigado! A Ruth disse que quer a cesta. Eba! Todo mundo quer a cesta, e aí, vai correr lá! A Edna Mello, tudo muito lindo. Que bom! Obrigada, Edna! Ó, a Ione também falou que quer a cesta, mandou uma boa tarde. Ah, tá bom! Quem não ganhar, não vai ficar triste, tá? Porque o ano que vem, a gente vai estar aqui. Agora vai ser mais cedo, não vai ser mais das 5 horas, né? Então, a gente vai se encontrar o ano que vem. Nós vamos fazer mais promoções. Vamos criar coisas belíssimas, com muitas novidades para vocês, viu? Ó, a Marli Ferreira, ela falou que o coração dela também agradece. Te mandou um parabéns. Ah, obrigada, Marili! Tudo de bom para você. Espero que você esteja aí amando, fazendo tudo. De artesanato. Olha aí! A Ivone disse que já fazem mais de 10 anos que vocês se conhecem e foi uma benção. Que legal, né? Nunca mais esqueço das feiras que a gente fazia, né? É tão corrido, tão gostoso. Que delícia fazer feira em Florianópolis, em todos os lugares, né? A gente que adora artesanato gosta de conversar. Olha como ficou! Tá? Ó, a Regiane disse, professora, tá tão linda essa saia que eu queria uma para mim assim. É só franzir, viu, gente? Nada demais, porque eu sei costurar o básico. Franzir, fazer corpo. Mas juro que eu vou aprender melhor ano que vem e vou passar para vocês, tá? Tô aqui admirando também. Agora eu vou para a cabeça. Já que eu já coloquei a roupa, já tá linda. Dá para fazer noivinha, hein? Agora eu vou pegar aqui... Ah, antes de fazer, eu vou fazer aqui a asa. Que eu quero mexer com a meia de seda para mostrar para vocês, né? O arame, a ticlinha, ele é muito bom para a gente fazer as asas que são maiores, tá? Então, não dá para usar o tubo modelador porque o tubo é pequeno. Então, eu vou fazer assim, meio que a olho. Só que eu fiz uma e já vou medir com a outra para ficar do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou fechar assim e vou torcer. Vocês também podem pegar assim uma garrafa, um copo, né? Para ter uma medida certa se vocês vendem bastante. Eu faço mais assim a olho mesmo. E aqui eu fecho bem com alicate porque o arameiro é um pouquinho grosso. Apesar que ele é ótimo para trabalhar. Ele é próprio para artesanato. É da oriental mesmo. Eles são de alumínio, né? Então, é ótimo porque eles também são maleáveis, sabe? Não é aquele ferro estranho. Então, agora eu já fiz e já vou encapar com a meia de seda. A meia, ela vem assim tubular para quem não conhece. Todo mundo usa meia de seda para fazer faixinha de bebê, né? Mas nós fazemos muito artesanato lindo. Fazemos borboletas, fazemos flores maravilhosas, bonequinhas. E é muito fácil porque é só você envolver este cara assim, dar uma seguradinha e vai amarrar com a linha mágica branca. Pode ser amarelinha também, tá? De acordo com a cor da meia, é melhor. Você vai amarrar umas dez voltinhas a quinze no mesmo lugar e vai arrebentar. Na última, você arrebentando, ela se entrelaça uma na outra e ela gruda. E aqui tá pronto. Coisa boa, hein? Assim é prático. A mesma coisa eu vou fazer com essa outra. Ó, a Ângela mandou um boa tarde. Oi, boa tarde, Ângela. Você chegou agora ou não? A Regina Cláudia também. Boa tarde, Magda. Regina! Tudo bem com você? Como tá sendo o seu bazar, amiga? Não sei que dia é, mas eu te desejo muita sorte, muitas vendas, viu? Ó, tem uma boa tarde da Nadir Oliveira também. Oi, Nadir! Tudo bem com você? E a Marli Quintino disse que também tem a cesta. É, né? Quem será, meu Deus do céu? Eu tô ficando nervosa, hein? Eu tô ficando nervosa por vocês aí. Bom, então aqui normalmente a gente fecha assim uma com a outra. Só que aqui eu vou colar com a cola quente assim, olha, uma na outra. Porque eu quero uma asa maior, pra ficar bem cheguei, pra aparecer bem. E como a meia estica bastante, olha, ainda sobrou isso aqui. Dá pra fazer bastante coisa, olha, fazer florzinha, dá pra fazer colar, né? Eu sempre uso uns colarzinhos aí, mas hoje foi tão corrido, gente. Agora eu vou pegar um pedacinho, assim, uma tirinha da meia. Essa meia mesclada, né? E eu vou só dar o acabamento, pra não aparecer nada. Veio bem aqui no meinho, tá? Então eu vou só colar esse acabamento aqui, tá bom? Vamos ver. A Maria Aziza mandou um boa tarde, Magda. Boa tarde. Timbalba. Oh, tudo bem, Maria Aziza? Obrigada. A Sabrina Cândido. Olá, estou filtrando e vendo você. Que aula gostosa. Ai, que delícia. Beijos de Nepomuceno, Minas Gerais. Nossa, ela tá filtrando, que maravilha. Amo filtrar também, viu? Ó, a Marli disse que o marido dela vive brigando com ela porque ela guarda frascos vazios. Ah, meu Deus. Fala pra ele que você vai fazer umas bonequinhas e você vai dar de presente. Ele vai precisar gastar dinheiro e comprar presente. Fala que todo mundo vai amar e aí depois vai encomendar pra você. Aí vai entrar o din-din. Aí vai todo mundo ficar feliz, viu? E você principalmente. Por quê? Porque é uma gostosura fazer. Agora, olha, eu vou só modelar. Eu puxo um pouquinho pra cima e vou modelar duas partes, tá? Aí vai a gosto, né, se você quiser só uma vez no meio. Eu vou modificando. Olha. Tchanam! E aí é só colar atrás, tá? Agora eu vou pegar aqui a minha base da feltragem. Vou pegar a lã, né? E eu vou medir mais ou menos aqui na cabeça. Depois eu mostro pra vocês, viu, gente? Deixa eu primeiro pensar o que eu vou fazer. Vou fazer um cabelinho meio de ladinho, bem comprido. Então, eu vou pegar aqui essa lã. Como ela é maiorzinha, o rostinho, eu vou usar ela inteira. Quando é fininho, eu corto pela metade. Só que eu nunca corto com a tesoura não, viu? Eu vou puxando os fios. Eu quero só ver aqui. Quero deixar ela bem compridinha. Então, mais ou menos por aqui. Aí eu abro a lãzinha onde eu quero cortar. E com a própria mão, quanto mais longe, ó. É só você puxar. A branquinha é fácil porque ela é crua, né? Deixa eu dar uma arrumadinha nela. Eu vou dobrar aqui a pontinha. Eu vou agulhar, que é pra ela pegar um jeitinho mais arredondado aqui. Nessa pontinha. Eu sempre uso a base da feltragem, viu? Essa base, ela é ótima porque além de você posicionar a agulha, você feltra aqui. E também, você vai proteger seus dedos, né? Porque se você colocar em cima, minha amiga, dói, viu? Pronto. Ó, já tá preso. Agora, não tá aqui o rostinho? Então, eu vou colocar ela aqui na minha frente. Olha como ela vai ficar. E aí, eu vou feltrar aqui no rostinho, tá bom? Ó, a Edna Mello tá perguntando qual o número do arame que você usou. O arame aí, ele é de 15. Que aquele fininho de meia de seda é o 8, né? Se você pedir arame clean, no armarinho São José, tem dourado, prata e verde. Porque a gente usa pra fazer flor, né? Olha, já prendi um lado. Agora, eu vou marcar aqui bem o risco do cabelinho dela. Então, conforme eu vou marcando, ela já está entrando lá naquela fibra acrílica de dentro, no tecido Malha Master, tá bom? E tá prendendo mais ainda, ó, como que já tá. Agora, eu vou deixar ela aqui mais pra frente, que eu quero ela mais cheinha aqui. E eu vou posicionar atrás, prendendo. Gostoso de fazer isso, faz um barulhinho bom. Dá até sono, acho que eu vou dormir. Não, não pode. Hoje tem... O Magda acorda, hoje tem que falar a quarta palavra. Hoje tem sorteio. É, meu Deus do céu. Preciso terminar logo pra falar a palavra. Deixa eu ver que horas são, gente. 15h39, Fábio. Tá dentro do horário, né? Esse aqui não podia ensinar uma coisa muito demorada, se não, caramba. Olha, já tá atrás. Em casa, você vai fazer com mais calma, vai feltrar mais, né? Pra prender bem. Depois eu faço os detalhezinhos. Ai, que gracinha que ela vai ficar com o cabelinho branco. Eu queria fazer diferente hoje, viu, gente? Já, já eu vou mostrar. Agora eu vou colar. Tem algum recado enquanto isso? Porque agora é só colar. Ó, Sirlene Araújo. Boa tarde, cheguei agora. Poderia mostrar a peça, por favor? Oi, Sirlene. Ele vai te mostrar o anjinho. Só que eu fiz uma anjinha de cabelo cor de rosa. Você pode fazer ruiva, ferrugem. E aí vai a gosto do freguês, tá? Mamãe Noela fica muito lindo fazer também. Então, vocês podem fazer. Eu já fiz uma princesinha. Pena que eu não trouxe aqui. Eu fiz uma, tipo uma Cinderela, assim, pra festinha de criança. Então, você pode fazer nesse estilo. Fica muito lindo, viu? O ano que vem eu mostro. Porque agora eu não posso sair dessa cadeira. Pronto. Agora eu vou dar um jeitinho no cabelo. Eu já colei aqui, tá? Então, agora eu vou dar um jeitinho no cabelo. E vou ensinar vocês a fazerem o laço. Na verdade, era bom ficar segurando aqui, viu? Mas, eu preciso fazer o laço. Não posso parar a minha aula. Então, já vou fazer o laço. Porque depois é só colar o bracinho. A lonita tá aqui. Eu vou usar essa holográfica prateada. E a holográfica champanhe, tá? E vou pegar o laço. Deixa eu escolher um aqui. Olha, tem esse número 8, que é muito lindinho. Que ele tem lacinhos menores. Pega pra mim essa tiarinha aqui. Olha. Então, dá pra fazer essas miudinhas. Tá? Então, só vou explicar como é pra gente ter um lacinho. Mas, você também pode utilizar, se você quer o maior, você pode usar o lacinho número 1. Aí, eu vou fazer esse número 1 aqui, que é bem rapidinho, tá bom? Então, gente, é só você posicionar aqui o que você quer, o maior ou o menor, ou os dois juntos. E você vai riscar com o lápis. E recortar. Ó, a Regina disse que essa peça é uma graça mesmo. Ela gosta de cabelos coloridos. Ah, eu também gosto, sabia? Combina com você. Ó, a Soeli, ela falou assim, amo demais todo tipo de artesanato. E vocês são maravilhosos com tudo que nos ensinam. Gratidão. Ai, que bom, né? Como essa internet é maravilhosa. A gente aprende tanto. Eu também aprendo muito. Eu fico impressionada como as pessoas fazem cada coisa, né? O aprender não tem fim. Não tem limites e cada vez parece que a gente tem que aprender mais, aprimorar mais, porque o mercado é muito exigente, né? Ó, e a Rose Prada, ela falou que são lindas, essas lunitas. São mesmo. Gosto de trabalhar com elas, assim, pra várias coisas. Principalmente no Natal. Não sei se vocês viram aí, pra quem chegou atrasada. Mostra aqui essa caixa com esse anjinho de formato de leque que eu fiz ontem. Foi ontem? É, foi na quarta, né? E foi bem rápido, viu? Porque fazer o lequezinho é bem simples, né? E fica uma lembrança linda pra você decorar. Agora eu só tô cortando, viu? Isso aqui, seus filhos podem te ajudar a fazer. Pronto. Ó, é só isso. E aí, você vai colar aqui. E já tá prontinho o lacinho. Aí, se você quiser duplo, é só você pegar o lacinho menor e colocar o menorzinho por cima. Olha que gracinha que fica, olha. Agora aqui, eu vou colar essa parte de baixo aqui. Esse aqui faz parte do molde número um, tá? Tem oito moldes diferentes no armarinho. Já que você vai comprar, já compra todos pra você ter os modelos. Se não, depois não tem. Opa. Final de ano fica aquela loucura, né? Fico imaginando como fica aí o armarinho São José. Agora, com uma tirinha só. Vou cortar aqui uma tirinha. Você vê que a gente aproveita tudo. É muito fino essa lonita. Essa holográfica, ela é tudo de bom. Se você quiser colocar um bico de pato, uma tiarinha, então, aqui você deixa solto e só cola nessa pecinha, tá? Cola por fora, porque você pode encaixar. Nesse caso, não tem problema, porque aqui eu só tô fazendo o lacinho pra decorar aqui, ó. Tá bom? Mais alguma coisa, porque eu já vou finalizando aqui a minha anjinha. A Paula Cristina mandou um boa tarde. Boa tarde, Paula. E a Franciele Sena também mandou um boa tarde. Boa tarde. Estamos terminando aqui a nossa aula. Já estou ficando com saudade de vocês. Mas ela tá ficando tão lindinha. Colei bem em cima. Ainda vou colocar o lacinho aqui. Gente, posso fazer tudo e depois mostrar? Porque eu não posso colar sem eu ver direitinho como que tá ficando. Porque eu sou bem chatinha. Tá lindo, viu? Posso te garantir que tá lindo. Tem mais algum recadinho? Ó, Edna Mello, muito prático esse laço. Muito prático, viu? Você vai ver. Ah, sabe o que que eu tenho aqui? É... Não sei se eu tenho algum anjinho. Olha, tá vendo esse anjinho? Ele é muito fofinho, né? Então, eu vou mostrar como eu fiz o cabelinho. Porque, às vezes, você quer fazer um cabelinho de feltragem. Eu tinha feito vários. E aí, ó, coloquei dentro da... Tá grudado aqui. Então, deixa eu mostrar. Não custa mostrar, né, Fábio? É verdade. Quanto mais elas aprenderem... Melhor. É. Aí, eu pego, assim, uma tirinha bem fininha. Puxo. Aí, eu enrolo aqui no meu dedo. Basicamente, ela já tá entrelaçando uma na outra. Aí, eu só coloco aqui na minha base da feltragem. E vou agulhando. Então, eu vou aqui só agulhando e vou trazendo um pouquinho mais pra cá, pra cá. Até virar esses cachinhos lindos. Olha quanto cachinho que eu já tenho pronto. O que você acha que eu faço quando eu tô assistindo TV? Eu pego a minha base, pego as luzes e fico fazendo um monte, um monte de cachinhos dourados e cachinho castanho. Guau! Bonitinho, né? Agora, vamos terminar. Foco, Magda. Tem uma dúvida aqui da Regina. ela falou assim, professora, quando é a próxima live? Quero pegar desde o começo para não perder nada Ah, então é que agora eu vou finalizando esse ano, né? Então essa semana hoje foi a última aqui no Armarinho São José, gente aí semana que vem eu tenho algumas pra fazer só, viu? Mas entra no meu canal se inscreve no Magda Harunari vai lá pessoal, se inscreve lá porque você vai ter tanta aula legal vocês vão se divertir as nossas lives são bem alegres são coisas rápidas que não dão trabalho Bom, gente, agora aqui ó o que eu vou fazer vou passar uma cola quente bem aonde eu vou posicionar o braço pra que ela fique grudadinha não fique caindo, tá? Então eu vou passar aqui uma cola Ó, Lucimarco falou que ficou linda amei Vai fazer, Lucimar A Glaucia disse que tá ficando muito linda Tá, não tá? Ela fica tão delicada Como gostaram muito dessa anjinha eu fiquei pensando caramba, o que que eu vou ensinar? Não pode ser uma coisa muito longa Nós já estamos terminando Agora só falta colar o brazinho gente, eu nem acredito Eu já passo cola quente nos dois e a abertura tava aqui, viu? A abertura tava pra dentro Agora é só posicionar e segurar a minha fofinha aqui Ai meu Deus Tá linda, gente Espera só um pouquinho deixa eu colar porque aqui tem que ficar bem firme Agora o cabelinho eu quero dar uma gracinha nela Tá? Então deixa eu mostrar como tá ficando olha não tá ficando fofa? Aí eu quero dar umas voltinhas assim com esse cabelinho viu? Então eu vou pegar aqui ó vou dividir um pouquinho pra frente em dois vou dividir o cabelinho e eu vou dar uma enrolada assim ó dividir uma aqui outra aqui e uma pra trás aí eu vou dar assim uma enrolada e com a cola quente eu vou colar pra cá pra cá tá bom? Ó Edna falou assim é vivendo e a gente aprendendo vou fazer esses cachinhos fica tão bonitinho e também você pode pegar um palito de churrasco você pega assim várias tirinhas né você molha com sabonete líquido com cremezinho faz assim ó numa tira comprida e enrola no palito aí você põe pra secar eu deixo secando na janela e aí começa a ficar uns cachinhos muito bonitinho agora aqui atrás a Sueli diz que tá ficando lindo demais que bom Sueli a Solange falou show olha só que linda deixa eu tirar aqui o colarzinho dela do cabelo e ó vou colocar na minha tá grande porque aquela era maior mas ó dá um charme essas florzinhas essa florzinha foi o mesmo cachinho que eu fiz tá então olha faz de conta que deu certinho nela mas ela é da outra olha tudo com lãzinha colorida e você também pode colocar aqui na frente ela segurando um coraçãozinho pena que eu não peguei meu coração mas fica lindo e você pode colocar na mãozinha dela também um terço que fica fofo pode colocar bichinho eu amo colocar bichinho deixa eu tirar aqui a minha mamãe noela olha a minha mamãe noela ela tem um ursinho de meia de seda olha que lindo que é um ursinho com meia brilho e meia buclê gente então vamos lá agora vocês vão ficar bem atentas porque eu vou falar a última palavra e é assim vocês vão colocar a palavra número 1 depois a 2 tudo em sequência tchananã 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 são 3 que eu falei e hoje é a palavra chave é gente não fica assim nervosa não só quero despedir de vocês eu e Fabinho e a oriental nós queremos assim realmente que vocês sintam o nosso abraço de verdade sabe que vocês sintam o quanto a gente é apaixonada pelo que faz o quanto a gente faz isso com tanto amor então eu fui contando as lives eu não acreditei mas eu consegui fazer 50 lives e a Renata fez mais 4 lives pelo oriental então eu estou muito orgulhosa de mim por quê? porque eu não fazia lives então com essa pandemia eu tive que aprender a me reinventar porque eu sempre viajava dando cursos porque eu gostava de estar perto das pessoas tá? e hoje eu quero agradecer de coração a todos vocês que estiveram aqui conosco esse ano e que nós vamos estar sempre tá bom? então a última palavra a chave é Armarinho São José vamos ver quem vai ser a primeira aqui ai meu Deus tô ficando nervosa tô apaixonada pela minha bonequinha que linda minha bonequinha voltou torcendo ai meu Deus meu Deus tô nervosa gente tem que acertar né Fábio? Natal Show Oriental Armarinho São José tá tudo certo né? quem falou? Marli Ferreira Marli Ferreira ganhou a cesta meu Deus do céu Marili Ferreira? Marili Ferreira Marili Ferreira você sortuda hein? e foi rapidinho escreveu rapidinho foi rapidinho e em seguida Ivone Glau colocou também a Lucimar também já colocou Marquem mais todo mundo colocando aqui mas a primeira mesmo foi a Marili Ferreira gente que legal tô super olha eu fiquei tremendo aqui gente fiquei torcendo por vocês muito obrigada viu pela participação eu amei estar com vocês viu só tenho gratidão então hoje é um dia muito abençoado assim como todos os dias que nós passamos juntos né? com certeza vocês vão ficar bem de saúde eu também nós vamos voltar todo mundo do armarinho São José e do Brasil inteiro e do mundo inteiro né gente? vamos rezar pra essa vacina vir logo pra gente ficar livre ficar mais solta poder reviver os momentos que a gente deixou um pouquinho aí de lado né? mas continue se cuidando viu? porque nós precisamos ter a nossa saúde porque a nossa família depende da gente deixa eu ver que hora são porque eu não posso falar muito né? nossa eu tenho cinco minutos pra falar então Marily Ferreira eu vou enviar pra você todas aquelas belezinhas com os materiais tá? e aí você vai tirar uma foto porque a gente quer ver muito tá bom? e quero ver se alguém quer falar alguma coisa porque aí a gente pode ainda tem cinco minutinhos pra gente falar pra não acabar pra não derrubar a live ó a Nilma Campos ela falou muito grata pela aula ai Nilma que bom que você gostou a Marily disse amei um beijão pra vocês ó tem a Duda mandando parabéns pra Marily a Kátia também mandou parabéns que ela ganhou que legal Marily você tem que mandar pra gente o endereço tá bom? manda o endereço aí manda já o endereço ou se você não quiser você manda por e-mail você também pode mandar pelo Whatsapp pode mandar pro Armarinho São José tá? ó a Gláucia Vitor disse que foi ela que ganhou ela falou foi eu Fabinha ó Gláucia você não foi rápida dessa vez ó gente me fala uma coisa estava muito difícil de digitar vocês ficaram nervosas me conta aí como é que é se fosse eu ia tremer ó a Lucimara ela falou assim obrigada amiga por todos os ensinamentos ai obrigada obrigada a você que participou de todas né ah olha lá Solange Magda as asas cadê ui meu Deus do céu cadê a asa da minha gente eu fiquei tão nervosa que eu perdi a minha asa a asa até foi parar debaixo da máquina olha ela aqui ai Solange obrigada Solange você viu que hoje eu tô nervosa tô nervosa por vocês que coisa agora sim meu como que eu esqueci né olha só é outra coisa olha que lindo que ficou com a asa ah essa foi demais hein tem esquecido a asa foi interessante e eu nem percebi olha ela tá aqui com o colarzinho viu não é colarzinho é um negocinho do cabelo mas essa aqui é da rosa pronto agora ela tá pronta tchau gente beijos pra vocês queremos desejar pra vocês um feliz natal um ano novo de muitas bênçãos né que vocês tenham muita saúde mas principalmente prosperidade esperança muita fé ajudem as pessoas que precisam né e vamos nos unir cada vez mais porque o ano que vem a gente vai sorrir muito e que vocês tenham um natal muito de bom muita paz pra vocês tá armarinho são josé obrigado por tudo por sempre estar com a gente ser parceiros queridos nós amamos vocês e eu vou ficar aqui com a minha anjinha a minha mensageira de um ano de muita luz pra vocês por isso que eu fiz ela toda de branco de amarelo e essas cores pra simbolizar tudo que nós sentimos por você tá tchau gente beijos 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 beijos